Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti Especialmente pro canal não, mas muita gente perguntou se não tinha um vlog Então eu resolvi juntar o que tem no meu celular e fazer pra vocês com muito carinho Beijo, até semana que vem Tchau, tchau 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 Tchau